Qual o seu nome? Fernando. Fernando, essas conquistas que aparecem aí agora as fotos, nada disso você tinha quando chegou aqui no Congresso? Tinha perdido tudo, bispo. Tinha mais nada. Dizem que é mais difícil do que a pessoa que nunca teve, né? Perder tudo. Verdade. Eu, quando jovem, nasci no denominado berço de ouro. Tinha tudo. Tinha tudo, não me faltava nada. Tudo que eu queria era na hora, do jeito que eu queria, como eu queria, fazia. Mas quando o mal vem, hoje eu entendo o que é o mal, mas na época eu não entendia. Há 17 anos atrás eu não entendia. Vem para matar, roubar e destruir. Não vem de brincadeira. Por isso que a gente não pode brincar com as coisas de Deus, porque o mal não brinca com a gente. E num curto prazo de tempo, a gente, empresa de transporte, mineração, depósito de material de construção, houve uma confusão na família e a gente começou a perder tudo e ficar cego. Todo mundo queria achar um culpado, mas não achava o culpado. E ninguém mais trabalhava. Começou a vir uns problemas. O oficial de justiça, polícia, busca e apreensão de caminhão, ordem de despejo, dívida. Imagina, 17 anos atrás, a dívida passava de um milhão de reais. Folha de pagamento de funcionário atrasada. E eu me vi num beco sem saída. Outra hora, cheia de amigos, o gerente do banco esticava o tapete vermelho e o tempo se passou e nem a porta abria mais. E lá fora, a palavra que eu recebia era que tinha acabado. Não tem mais jeito. Não vai mais conseguir reverter essa situação. E cada um que chegava dava uma notícia pior. Então, você se sente humilhado, você se sente excluído, você se sente diminuído. O problema vira um gigante e você vira um pequenininho. Foi assim que eu cheguei na igreja. Um homem me convidou, um homem sábio me convidou. Ele falou, vou te convidar num lugar onde pode reverter essa situação na sua vida. E quando eu entrei da porta para dentro, eu tive a certeza que eu, naquele momento, achei alguém que acho que, no mínimo, era louco. O homem de Deus que estava pregando era louco. Porque a primeira palavra que eu escutei dentro da igreja foi, para a sua vida, tem jeito. E isso entrou dentro de mim. E eu escutei aquela reunião. E fui aprendendo sobre a fé. Prematuro ainda, não sabia nada. Os problemas continuaram. Mas eu percebi que, se até aquele momento, com a força do meu braço, a gente tinha conquistado e perdido tudo, o homem de Deus falava, se você fizer uma aliança, se você se entregar, se você respeitar, se você obedecer, se você praticar, Deus vai restituir tudo o que você perdeu. E eu resolvi dar o crédito àquela palavra e depois nunca mais sair. E foi assim que as coisas começaram a mudar, bispo. Eu cheguei com o casamento destruído, com a... recém-casado, com o casamento destruído, com a família destruída, desacreditado, totalmente de um jeito irreversível. E começou a mudar. Isso em outubro de 2005. Deus transformou de uma forma que, humanamente falando, é impossível. Eu recebi um entendimento, comecei a trabalhar no ramo do agronegócio, comprando, vendendo açúcar, soja, milho, trigo, etanol, e fui de fé em fé. Hoje a gente tem uma rede de postos de combustível, tem uma transportadora, tem sete caminhões que transportam combustível para a gente. Eu tenho posto em Santos, tenho posto em Sorocaba, tenho posto em Guarulhos, em Itaquá, em Itaquera, em Barueri. Então, algo que... eu demoraria anos para refazer, Deus remiu o tempo. Os problemas vêm para mim como vêm para qualquer outra pessoa, mas essa aliança com Deus no altar reverte qualquer situação. A gente não é mais sábio porque é melhor do que ninguém, mas a gente busca a sabedoria de Deus. E Deus vai trabalhando. Eu recebi o Espírito Santo, que é o principal de tudo, que é impossível você guerrear o dia todo sem ter a sabedoria de Deus. Sou o melhor marido, tenho três filhos, minhas filhas duas meninas e um menino, estudo nos melhores colégios, moro num apartamento muito bom, tenho uma casa de campo, vou para onde eu quero, mas o principal de tudo é o Espírito de Deus dentro da gente. É esse que faz a gente ter a certeza da vitória. O problema vem, mas Ele escolheu a pessoa errada para vir, porque com essa aliança com Deus e o Espírito Santo a gente derrota os problemas. Deus abençoe.